Gente, vamos falar sobre o novo ensino médio? Muitos alunos me perguntam, me mandam mensagens nas minhas redes sociais, no direct, no privado, a respeito de perguntas, dúvidas e angústias também sobre como será a implementação na prática do novo ensino médio. Agora, em 2022, nós tivemos muitas mudanças e também muitas notícias a respeito dessa implementação. E por que em 2022 se já tinha começado antes? É porque realmente agora, em 2022, nós vamos ter a implementação desde o início, no primeiro ano, para todas as escolas do nosso país. Lembrando, o ensino médio, nós tivemos a implementação, homologação da BNCC lá em 2018. Primeiro saiu da educação infantil e do ensino fundamental. E em 2018, nós tivemos a homologação da etapa do ensino médio. Então, o ensino médio demorou um pouquinho mais para poder ser implementado em relação às mudanças de acordo com a nossa BNCC. Em 2019, os sistemas de ensino e as escolas tiveram a oportunidade de se adaptar de acordo com as novas orientações. implementações, implementando aí em 2020 para o primeiro ano, 2021 para o segundo ano e agora em 2022 para o terceiro ano, né? Completando aqui esta mudança. E a partir de agora, 2022, todas as escolas deverão implementar a partir do primeiro ano. Então, esta é a grande mudança e o grande impacto. Muitos profissionais, muitos professores ainda têm dúvidas em relação a como isso será implementado. Então, é importante, sim, a gente poder conversar sobre isso. Uma das perguntas que eu recebo é A base é o novo currículo? Não, gente. A BNCC, ela traz todas as orientações para a adaptação dos currículos dos nossos sistemas de ensino. Então, é importante, sim, o profissional de educação saber a diferença. A nossa BNCC do ensino médio trouxe toda a reforma do ensino médio que consta lá na nossa BNCC. Então, nós teremos, sim, uma grande reformulação em relação a esta etapa da educação básica. E quais os principais destaques, né? Que os professores me perguntam. Quais são as principais mudanças? Eu acho que a principal mudança é justamente essa ruptura, né? Esta mudança de mentalidade que o professor precisa ter para conseguir implementar as suas novas práticas interdisciplinárias. Porque antes, o nosso ensino médio, ele estava ali num formato, né? Digamos assim, caixinhas com os conteúdos, disciplinas que deveriam ser ali trabalhados durante todo o ano leitivo e durante toda a etapa, né? O primeiro, o segundo e o terceiro ano. Hoje, nós temos esta nova organização do currículo que vai acontecer através das áreas do conhecimento. Linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. Nós temos essas quatro áreas do conhecimento. E lembrando que cada área do conhecimento também tem, sim, a sua parte específica que deverá ser desenvolvida através das habilidades e competências. Então, essa nova forma de se trabalhar com os conhecimentos vai trazer, sim, um novo olhar, né? Uma nova forma de se desenvolver esta etapa, né? No caso aqui, o ensino médio e também a forma de se trabalhar com os conhecimentos. Então, assim, levando em consideração várias mudanças, várias orientações e a parte legal, a base legal da nossa legislação, vocês sabem o tanto que eu valorizo a formação continuada, né? E sempre falo para vocês, os meus alunos. Pensando nisso, eu vou deixar aqui para vocês uma grande oportunidade, né? Uma dica e uma oportunidade, o melhor, oportunidade gratuita. É que a nova escola lançou o curso Desmistificando o Novo Ensino Médio. Bacana, né? Então, é uma parceria da nova escola com o governo britânico. E também tem o apoio do Movimento pela Base. É importante o professor se qualificar, é importante o professor se atualizar e ter, sim, em mãos os conhecimentos necessários para saber implementar de forma satisfatória todas as mudanças e trabalhar assim, de acordo com os nossos documentos orientadores indicam. E é importante a gente poder trazer aqui essa oportunidade para vocês, porque com esse curso, o professor vai ter oportunidade de trabalhar e ver desde a legislação até o desenvolvimento da prática, de como isso deverá ser implementado. Então, o curso, ele tem o material teórico, né? Que tem a parte em texto, que é super importante também, mas vai contar com recursos audiovisuais. Além disso, o professor, ele vai ter exemplos práticos de como isso está acontecendo. Porque no curso, o aluno, ele vai ter oportunidade de ver escolas e profissionais que já estão atuando de acordo com esse novo modelo. E a gente sabe a importância, né, gente, de poder ter teoria e prática, né, juntas. Sempre nós falamos sobre isso. Quando a gente vai trabalhar com o aluno, a gente sabe a importância de ver exemplos práticos, de dar, né, essa experiência para o estudante. Então, nada melhor do que essa oportunidade que nós estamos tendo aqui com a nova escola, né, através do Desmistificando o Novo Ensino Médio. Além do curso também trabalhar com questões importantes, né, como, por exemplo, as áreas do conhecimento, os itinerários formativos, né, a formação para o futuro, me chama a atenção também a parte em que vai se trabalhar o projeto de vida. E por que que isso me chama a atenção? Porque eu não tive essa oportunidade na minha época, né? Eu não tive, na minha época, a oportunidade de poder refletir, trabalhar e desenvolver durante os anos a minha trajetória profissional e refletir para poder experimentar e decidir. E hoje o aluno, ele tem essa oportunidade porque a nossa legislação o ampara dessa forma. E é importante a instituição e o professor orientar durante toda essa trajetória. Então, o projeto de vida coloca o aluno como protagonista do processo e também vai ajudar nesta orientação do desenvolvimento da sua trajetória. E isso é fundamental. Então, a parceria da Nova Escola com o governo britânico é uma iniciativa muito bacana, até porque mudanças muitas vezes podem ser confusas, complicadas, delicadas. Então, é uma oportunidade do professor tirar todas as dúvidas a respeito de como tudo isso deve funcionar. Quando nós, professores, entendemos a nossa prática, o nosso papel, com certeza o nosso trabalho no processo de ensino-aprendizagem vai fluir de uma forma muito mais positiva e mais satisfatória para o aluno. Então, assim, você que é um profissional da educação e quer saber mais a respeito de todas as mudanças, da reforma e como vai funcionar o novo ensino médio, não perca essa oportunidade. E lembrando, gente, o curso é 100% online, 100% gratuito. Então, você pode fazer aí da sua instituição ou da sua própria casa. E lembrando também que o aluno vai sair com certificado de 10 horas. Então, se você está interessado, basta fazer a inscrição. Vou deixar o link aqui abaixo para você garantir, sim, a sua matrícula e se qualificar com este curso, que é o Desmistificando o Novo Ensino Médio. Bons estudos!